Um dos estandes mais visitados da 13ª Fênico Opa é o da NSEG, empresa de segurança e serviços do empresário Rafael Gonçalves. A empresa, além da venda de equipamentos e serviços de segurança, oferece também internet via satélite, que pode ser instalada tanto na cidade quanto na zona rural. A maior demanda é da zona rural, já que as propriedades rurais atualmente funcionam como empresas e precisam de internet para dar seguimento a diversos negócios, desde o fechamento de parcerias, escoamento da produção, serviços bancários e contatos com fornecedores e exportadores. Além disso, também é ideal para sítios e chácaras onde as pessoas nos momentos de trabalho ou lazer podem utilizar o serviço. Na Fênico Opa, promoção de instalação por apenas R$ 99,00 pelo equipamento, antena e modem já instalados, inclusive com o frete até a propriedade. E uma mensalidade de apenas R$ 169,90 pelo sinal de 10 mega. O patrocínio tem uma necessidade muito grande na área de conectividade da área rural. Hoje o patrocínio, por São Paulo, cafeiro, por São Paulo, agrícola, ele precisa mais do que nunca estar conectado. Porque hoje as fazendas são empresas, né? Então hoje a Enseg, juntamente com a Hiltz, que é uma empresa norte-americana, hoje está trazendo essa solução para o patrocínio. Se você é produtor, está com dificuldade de se conectar, tem necessidade de colocar um Wi-Fi para vocês aí na fazenda, não deixe de nos procurar, tá? A gente está com stand aqui na Fênico Opa, a gente vai estar aqui nos dias 9, 10 e 11. A gente vai estar todo o horário da feira pronto para tirar dúvidas. Se você quiser também estar colocando equipamentos na parte de segurança, também usar essa internet para dar mais segurança para a sua fazenda, vem aqui, tira dúvida, faz um orçamento para a gente, tá? A gente hoje está oferecendo todo tipo de equipamento, tá? Hoje, por exemplo, a gente tem a internet rural, que ela é uma antena parabólica virada via satélite, então tecnologia via satélite. Hoje a gente consegue colocar essa internet em qualquer localidade da região de patrocínio Triângulo Mineiro Alto Paranaíba. O custo, super legal, tá? Você tem um Wi-Fi, pode colocar celulares, tablets e computadores. A gente tem também trazer a parte de CFPV, que são câmeras de segurança, né? Hoje também, se você quiser usar a internet atrelada aos equipamentos de segurança, é o essencial para vocês monitorarem a distância, ver gravações, ver as imagens ao vivo. E hoje também a gente está trazendo a parte de alarmes. Então, hoje a gente consegue fazer um monitoramento rural, 24 horas. Além disso, você tem, pelo aplicativo de celular, você consegue armar e desarmar sua central de alarme. Você tem N tipos de sensores de alarme para proteger não só os seus implementos agrícolas, coisas da fazenda, mas também dentro da residência da SET, tá bom? Então, procura a gente aqui na Fene Copa, meu nome é Rafael, que na Fene Copa a gente está com um preço bem legal para a feira, tá? Então, assim, a instalação completa, já com deslocamento, mão de obra e todo o equipamento, quem vier aqui na Fene Copa vai adquirir esses produtos por apenas R$ 99,00. Então, você vai pagar R$ 100,00 para ter tudo instalado, já funcionando. E aí a gente está colocando uma promoção na velocidade de 10 MB de download, de velocidade. Então, você vai conseguir navegar em Manda Larga por apenas R$ 169,90 por mês, tá? Quer dizer, o preço de uma cintatura de telefone, né? Pois é, vem em conta, né? Só na Fene Copa, procura a gente, vem aqui negociar. Temos kits também na parte de segurança, como eu mostrei para vocês, específicos para a área rural, com descontos na Fene Copa. Não deixe de visitar, viu? 9, 10 e 11. 10 e 11.